O Rota 51 entrevista a mais nova artesã de Onápolis. É Maria Cecília e é filha do nosso amigo doutor Alex Ornelas. E a mamãe dela tá aqui do lado acompanhando a filhinha, né? Que é a artesã. O jovem expressa o seu sentimento através das palavras, do olhar e daquilo que faz. E Maria Cecília faz isso que tá aqui, que nós estamos mostrando pra vocês, sabe? Porque ela é a mais jovem artesã de Onápolis. Maria Cecília, como é que surgiu essa ideia de fazer artesanato, de expor o seu trabalho na praça? E qual é a satisfação que isso dá a você? Como uma menina, uma jovem moça, né? Que ao invés de estudar e tudo mais, reparte o seu trabalho entre os estudos e o artesanato. Como é que é isso? Conta pra gente. Começou apenas com o hobby de fazer porção, com os meus grupos livres. E aí, de última hora, eu decidi vir fazer, expor minhas beijões aqui na feira. E eu sinto muito feliz. E sabe, fica tudo certo. Certo. E você pretende, então, nas suas horas vagas, continuar fazendo esse trabalho e expondo aqui na feira? Porque isso é incentivo pra outras pessoas, de qualquer idade. Porque tem muita gente que, às vezes, tem um tempo ocioso e não sabe o que fazer. Então, você está sendo a professora, está sendo mestra desse pessoal. É uma outra satisfação, é um outro tipo de alegria que você tem. Então, fale pra gente à vontade, como é que você sente fazendo tudo isso? Eu sinto muito feliz, porque eu também me inspirei em muitas outras rodinhas, né, que já expor, já expor, já expor tudo isso aqui. E também fico muito feliz que outras pessoas se inspiram em mim pra fazer isso, como hobby também, como atividade. Pega pra gente aqui um trabalho que você fez e que você gosta muito. Uma coisa que você faz, assim, com hobby, mas com muito amor, com muito carinho. O que é que você gosta de fazer? Gosto de fazer muita coisa. Pode pegar. E porventura, durante a semana, quem quiser adquirir um produto seu, como é que fala com você? Um telefone que fala com você, que você pode mostrar e pode começar a difundir o seu trabalho e pra todo mundo que acessa o Rota 51. Através do Instagram, do Direct. E dá o endereço do Instagram, do Direct. Tá certo. Uma mensagem para outras crianças. Nunca desistir. Para o Rota 51, a participação do jornalista Paulo Barbosa.